O que é que ele vem na sua mão? O que é que ele vem na sua mão? Acabou, aqui é a casinha do caseiro, talvez não será mais, está desocupando, as urtências já estão socando, e aqui é o nosso novo lar. A gente tem as flores rodeando, e aqui as flores. Cadê a quanto? A quanto já atolou hoje? O Jardim, aquela e o pai que ajudou a empurrar. E eu que dirigi, mas não foi fácil. E quem é esse aqui? Meu pai. Ah, é? De detalhes, de decoração. Mãe, o patinho. O patinho? O patinho? O mansego? O patinho, não o patinho. Aqui, ó. Ah, não, eu não quero ele. Não. Aqui? Aqui é o quarto do casal. Do casal. Ó, que romântico. Não é suíte. Não é suíte? Muito bem. Não. Porque não tem banheiro. Muito importante. Aqui é o meu quarto. Aqui é o meu quarto. Aqui é o meu quarto. Também meu. Também seu. Fecha esse baú aqui, porque tá muito feio de jeito. Isso aqui, ó mãe. Isso aqui é escada. Ó, essa escada, ó. É. Uma cofininha. É. Com um feitinho e tronco. Tem uma menina aqui, bonita. O barato da Kelly. E de sala de TV. Quem mais? Que vira a sala de TV. Só da Kelly. Só da Kelly? É. Eu vou colocar uma TV aí. Olha. Ela fica até uma hora da manhã. Sim. Uma, três. Esse aqui parece do Caio. Não parece. Ai. Mas aqui eu acho que é da Michelle também. Não é não. Não, da Michelle. Ela vai dominar. Ah. Eu vou querer um negocinho de beija-flor aqui. Da minha beija-mel. Boa ideia. Eu não gostei dessa. Eu tô pequena. Vamos ver se tem. O que mais? Aqui tem um ninjolo. Aqui tem um pilão. Um. O que mais que tem de decoração legal? Um relógio que tem uma ladeira. Um relógio que tem uma ladeira. Será que não tem uma ladeirinha? O que é um relógio? Não. Um relógio não gostei. Que pare. O que mais? Acabou. Não. Ah. Viu. Um camelo. Um pato. Não sei o que. Linde verde. E aqui é a cozinha. Hum. Aqui é o meu canto. Aqui é a cozinha. Aqui que eu não escapo nem no passeio. Não fiz a sopinha. Já tomamos sopinha de palmito. Gostosa. Gostosa. E aqui é mentira porque tem que cobrir sujeito. Não fala. Essas coisas não falam. Não fala. Essas coisas não falam. Vai chamar o pessoal que tá lá trabalhando no jardim? Eu ia falar pra chamar comida. Pessoal que tá trabalhando no jardim? Vem cá. E o... Malaria. Basicamente. E o box. E o box em L. Outro dia a gente mostra lá no fundo. A outra casinha. O fundinho. Como é que é? Eu sabia que eles bebiam também. Sabia não. Ó. Tá? Ah. Eu quero o quarto. Eu quero. Tem que ver. Tem que ver. Mostra. . Cadê? Ué. Tá formando o quê? Tá branco, viu? Transparente. Transparente. Tá branco. E aí vai ficar? Amarelo. Amarelo. Agora nosso laboratório. Laboratório completo? Aqui que vocês fazem fumacinha? Explosões? Santistas malucas? Mágicas. Mágica. Você tá lendo? Centro e duas experiências a jantar nos canais de casa. Quebrou. Quebrou. Quebrou o canudinho. Aqui é da outra parte. Aqui vai. As esponjas, as roupas.